Música Quatro homens e uma mulher foram presos por vender DVDs e CDs piratas do Boi Bumbá garantido em Parintins. Foi ontem à noite durante uma operação da Polícia Civil deflagrada depois de uma denúncia feita pela Associação Folclórica. O produto ainda nem foi lançado no mercado. O material apreendido será destruído. Os presos foram autuados pelo crime de violação de direitos autorais e vão responder em liberdade. Também lá em Parintins, a Câmara Municipal homenageia os fundadores do Festival Folclórico pelos 50 anos de história. A sessão foi marcada pela presença dos Bumbás garantido e caprichoso. O mestre Jair Mendes foi homenageado com a comenda do mérito legislativo. A historiadora e integrante da Academia Parintinense de Letras, Odinei Andrade, fez uma síntese da trajetória do caprichoso nesses 50 anos de festival. Pelo garantido, o apresentador Israel Paulain lembrou a participação do Boi nessa conjuntura histórica. A sessão de ontem realizada aqui no Plenário Raimundo Almada foi um reconhecimento à história do Festival Folclórico de Parintins, criado há 50 anos atrás por Lucinor Barros, Xisto Pereira, Padre Augusto de Anola e Raimundo Muniz. Este último administrou o festival até a década de 70. Raimundo Muniz, já falecido, foi representado pela irmã Maria do Carmo. Xisto Pereira, também falecido pelo irmão Valero Souza. E Lucinor Barros, o único vivo dos criadores do festival, também pelo irmão Aguinaldo Barros. O presidente do garantido Adelson Buquerque viu na homenagem uma oportunidade para agradecer a data. É um momento especial para o Festival Folclórico de Parintins. Então nós só temos que agradecer a Câmara Municipal pelo momento muito especial propositado à nossa galera vermelha e branca. O presidente do Caprichoso, Joio Toazedo, também registrou a importância da homenagem. Isso é muito importante nesse momento que nós, perto das apresentações, isso incentiva mais. E traz aqui na Câmara Municipal, numa demonstração de carinho, as pessoas que ainda estão vivas a participarem dessa sessão, onde elas também estão sendo citadas e homenageadas. E a cesta básica está mais cara. O preço subiu de novo, segundo pesquisa do Diese Amazonas. O valor chega a R$ 343,78. Célia trabalha há 25 anos na Feira da Banana e, segundo ela, é época de queda nas vendas. O preço de todas as frutas aumentaram, o nosso fornecedor. Aí a gente não tem como fazer promoção, entendeu? Aí a gente tem que correr atrás, porque está difícil, né? Os preços afastam os consumidores. Tudo está mais caro. O valor da cesta básica, por exemplo, no mês de maio, subiu 3,77% em comparação ao mesmo período do ano passado. Foram R$ 12,00 a mais que o mês de abril. Oito produtos apresentaram alta e no topo da lista ficou o tomate, com aumento de 10,95%, seguido do arroz, da manteiga, da banana, do açúcar, do óleo, do pão e da carne. As vendas caíram muito, caíram muito e os clientes estão sumindo e a água está atrapalhando um pouco com a enchente, a carne está ficando mais cara. A banana, que foi o quarto produto com maior aumento, não sai por menos de R$ 30,00 o cacho. A banana é um absurdo. Parece que tem nem mais na nossa terra, né? O jeito é economizar no dinheiro e gastar no tempo pesquisando. O que está em conta a gente vai levando. Os produtos como café, leite, feijão e a farinha tiveram queda nos preços. A pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus apontou que os namorados planejam gastar R$ 100,00 na compra do presente. Vamos ao vivo a um shopping aqui da capital conversar com o Diego Cativo, que está lá. Boa noite. Muito movimento por aí, Diego? Boa noite, Marcela. Olha, a pesquisa da CDL Manaus mostra que os namorados pretendem gastar entre R$ 81,00 a R$ 100,00 na compra do presente do dia dos namorados. Olha, os itens estão entre vestuários, calçados, joias e por aí vai. Olha, Marcela, a nossa equipe conversou mais cedo com o presidente da CDL Manaus, Ralf Asayag, e ele confirmou que a greve da Suframa está afetando o comércio em geral. Isso porque mais de 15 toneladas em mercadorias estão presas esperando a liberação da Suframa. E os dias dos namorados, para livrar um pouco dessa crise, né? Aqui nesse shopping na zona centro-sul de Manaus está fazendo uma promoção, sorteando quatro vales em viagem no valor de R$ 15 mil cada. E antes do dia dos namorados, nas vésperas, eles estão prolongando uma hora a mais. A CDL Manaus pretende arrecadar R$ 46 milhões nesse período. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Diego. Cativo ao vivo de um shopping da zona centro-sul. Em instantes, Laudo aponta que motorista dirigia em alta velocidade quando matou duas jovens na BR-174 no começo do ano. E mais 200 quilos de drogas são apreendidas na mesma zona em menos de dois dias. É já, já.